Beleza? Tranquilo? Fala aí! Criança! Espivetado! É, essa história aí é uma das mais engraçadas, assim, porque não teve um fim tão trágico como poderia ter sido. Jesus! É... Tava eu, meu primo, o Rodrigo, e o meu outro primo, o Gustavo, a gente chama ele de B, né? E a gente estava sem ter o que fazer, assim, e ele falou, vou contar pra vocês onde eu me escondo no Pico-Esconde. Ah, e quantos anos você tinha? A gente veio ter uns 10 anos, assim. E ele tinha um esconderijo só dele. É, ninguém sabia onde ele se escondia. Sempre que ele se escondia, ele sempre aparecia em outro lugar, assim, e conseguia, ninguém sabia onde que era. Aí ele falou, não, vou mostrar pra vocês hoje o meu esconderijo. A gente tem um amigo lá na rua, que o nome dele é Gabriel, o apelido dele é Gabriel do Mato, porque ele mora em frente à casa dele e tem um matagal enorme. E ele é meio íngreme, assim, né? O Gabriel é meio íngreme? Não. O mato. O matagal. E aí ele falou assim, cara, é aqui dentro. Aí entrou, no meio do matagal tinha uma trilhazinha por dentro. Ele entrava de um lado e saia do outro e ninguém sabia. Olha... Só que tinha chovido nesse dia. Tava tudo amassado. E era íngreme. Eita. Ele veio andando por dentro do mato, a gente foi junto com ele. Ele escorregou e desceu escorregando aquele matagal todo e... Pum! Parou. Aí ele deu um grito, mais um grito assim, muito alto. Um grito de desespero. Lancinante. Um grito horrível. É. Lancinante. Não foi tipo, ai, 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 machucou. Não. Foi tipo... Absurdo. Aí eu falei, morreu. Morreu. Aí... Sacudindo árvore pra tudo que é lá. Ah, vocês viram aquele tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. É, é. E ele lá embaixo, aí eu olhei... Rodrigo, ele levantou, normal, como se nada tivesse acontecido. Aham. O que aconteceu, moleque? Nada, mano. Aí eu... Tá, aí a gente saiu andando pra fora do matagal, ele parou no meio da escada, descia a escada, eu li pra ele e falei, Rodrigo, o que aconteceu? Você deu um grito absurdo." Aí ele, não, nada, cara, foi só um machucadinho que eu tinha aqui, que o machucadinho abriu, aí doeu. Falei, pô, não é possível, com esse grito que você deu... Não, não, foi só um machucadinho. Falei, mano, me mostra, então, o machucado. Aí ele pegou, ele tava de short. Ele pegou pelo cantinho do short, eu tava embaixo da escada, olhando de baixo pra cima. Meu Deus! Ele foi subindo o short, subindo, 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 e ele foi assim, ó... As duas bolas do saco dele pro lado de fora. As duas bolas do saco o quê, gente? Ela... Pera. O saco rasgou? Rasgou. E as bolas caíram? Ficou pendurada, assim. Pendurada pelo quê? Por uma cordinha? Pendão. Pendurada. Gente, mas como é que rasga? O quê? Como é que rasga a bola do saco? Eu não sei, Malu. Rasgou o saco e a bola ficou pra fora. Mas rasgou por dentro e... Pera. Quando escorregou... Isso que tem que usar cueca, gente. Quando escorregou... Ele tava sem, ó... O short subiu e pegou num... Então, ele subiu assim o short e a bola... Ai, eu não quero! E aí, mas isso não é dor que ele tá falando normal com você. Pois é, eu acho que ele ficou em choque. Porque sabe qual foi a primeira coisa que ele falou pra mim? Hã? Fala pra minha mãe, não, por favor. Não fala o medo da mãe. Não fala pra minha mãe, não. Não fala pra minha mãe. E você não ficou mais apavorado que ele ainda? Pô, eu só faltou cair pra trás, né? Eu comecei a faltar o ar, assim. Ele não fala pra mim, não. Falei, Rodrigo, vamos embora. A gente tem que sair daqui pro médico e tal. Não pingava sangue? Então, os médicos falaram que foi tão fundo que não sangrou. E o negócio foi meio sério, Lívia. Que loucura. E rolou um tipo assim, vamos colocar pra dentro. Não teve um guarda aqui na mãozinha. Ele mesmo baixou o short. Falei, cara, a gente tem que ir lá pra tua mãe e tal. Ele desceu as escadas andando normal. Normal? Como se ele não tivesse com as duas boas pra fora do saco. Tranquilo. E aí? Andando pela rua. A gente desceu a rua andando. A gente passou pelo Babu, que é o paizão de todo mundo. Ele olhou pro Babu. Ele tá muito bem, hein? Andando normal, só que... Com aquela cara meio que... Alguma coisa aconteceu. É, tem umas bolas grandes. E eu desesperado, o irmão dele já andando pro lado, pro outro, já assim nervoso também, porque ele tava comigo. E aí, quando a gente chegou em casa, eu com aquele negócio de, pô, não fala nada pra minha mãe, não. Quando a gente chegou em casa, ele chegou com o olho assim, já desesperado. A minha tia já viu o que aconteceu. Aí perguntou pra ele, ele nada. Aí perguntou pra mim. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar pra mim. Tia, tia, tia. O B é um pouquinho mais novo. Começou a correr pela casa, igual um maluco. Minha mãe vai chamar o médico. Minha mãe vai chamar o médico. Minha mãe vai chamar o médico. E o Rodrigo assim. Lógico, ele vem no futuro dele pra lá frente. E ela, meu Deus, meu Deus, não sei o que é tal. Nada, a gente não conseguia falar. Ela pegou ele pelo braço, subiu pro quarto. Rodrigo, o que tá acontecendo? Fala, fala. Sacude a ele. Não podia sacudir, quer ir? Vai ser pior. Pois é. Aí o que ela fez? Tirou a camisa dele, virou ele de frente, virou ele de costa e não viu nada. Aí ela, pô. Baixou o short dele de frente, de longe, de costa, nada. Aí ela já começou a ficar desesperada, né? Porque só faltava cueca, né? Meu Deus. Quando ela baixou a cueca... Aí picou. O Alassi! Que é o nome do barro. O Alassi, o Alassi. Ele tinha acabado isso aí. Ela já ligou pra ele. O Alassi, volta agora que o Rodrigo rasgou o saco, meu Deus! Ele já voltou, já desesperado e nervoso, já parou o carro ali na frente do portão. Aí colocou eu no carro, o Rodrigo, o B e ela. E as duas bolas. E as duas bolas. Aí já tava o B. Meu Deus, a gente vai pro médico, a gente vai pro médico. Eu chorando, desesperado. Meu Deus do céu, Rodrigo. A tia Renata, calma, meu filho. Calma, calma, calma. Não balança ele, não. Meu Deus, já tô nervoso. E ela, calma, calma, calma. E ele? Ele tá em choque. Em choque. Ele tá olhando o futuro. Ele tá percebendo que a vida vai virar uma outra coisa. Pensando, sei lá o que ele tava pensando. Mas pensando fino. Pensando assim. Pois é, bem longe. Bem distante. E aí ele foi voado pra dentro do hospital e tal. A tia Renata já, quando desceu do carro, ela já saiu correndo. Deu-lhe uma porrada na porta do hospital. Meu filho rasgou o saco! Isso é importante, que é impactante no hospital gritar. Pois é, né? Porque meu filho machucou, tanto faz. Todo filho machuca. Agora rasgar o saco é um negócio que o médico até se interessa. Ele até vem, ih, ó, tem saco que rasga, é novidade. Não, é uma coisa muito comum, né? Essa é uma boa tática. A gente chegou no hospital, mesmo com o braço que ele vai falar, rasguei o saco. Junto a quatro, ele fala, é só o braço. É bobagem mesmo. Vou atender rapidinho. E aí, hein? E aí, na mesma hora, eles já vieram com uma maca, colocaram ele em cima da maca e já levou pra uma sala, a primeira sala que tinha. Já colocaram esse deitado, um monte de médico sentando, segurando ele, gritando. Aí começou a doer isso. Aí ele começou a doer, né? Porque eles começaram a mexer na parada. E já tá cheio de galinho, de grama, de coisinha pequena que tem que dar uma soprada pra tirar as palhinhas de mato seco que fica. Pois é. Nesse momento você para e olha pra todos os homens presentes no hospital, até mulher, todos eles assim. É lógico. Todos eles, você olhava, todos eles com a mão no saco, né? Bom, acabou que ele teve que tomar dez pontos no saco. Só? E por questões de milímetros ele não perdeu a capacidade de ter filhos. Ah, ele consegue ter filho ainda? Consegue, ainda consegue. Meu, se ele ficar de pauzinha, eu já tô felicito. Que coisa maravilhosa. Então deu tudo certo. Deu tudo certo, brasileiro. Puta merda. Aí, tem uma curiosidade? Curiosidade. É. Porque ele tomou dez pontos, né? E ficou em formato de L, que ele fala. E na época tinha uma menina que ele gostava, que o nome dele era Larissa. Essa é a maior declaração de amor que o homem pode fazer. Larissa! Pra você. Pra você. Ai! Uh! Que aflição! Pô, isso dá um nervoso, né, cara? Nossa senhora! Saca o negócio. Saca o negócio que não... Ele foi feito errado. Não pode ficar sobrando, gente. Ai! Concordo. Ah! 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 Obrigado.